Olá, eu sou Ricardo Paiva e nesse Minuto CPC abordaremos um dos principais institutos do nosso ordenamento jurídico, os embargos de terceiro, previstos dentro dos procedimentos especiais, mais especificamente nos artigos 674 a 681 do novo Código de Processo Civil. Aliás, o novo Código trouxe importantes inovações ao Instituto, sobretudo uma redação mais clara e objetiva, pacificando o que já era possível encontrar na jurisprudência. Mas afinal, o que são os embargos de terceiro? Trata-se de uma ação de rito especial, ajuizada por aquele que não é parte do processo, mas que esteja sofrendo a constrição ou ameaça de constrição de seu bem, como por exemplo uma penhora, uma busca e apreensão, um sequestro, entre outros. A nova lei amplia significativamente quem pode ser considerado terceiro, que além do cônjuge e do companheiro, há também previsão expressa para aquele que sofreu constrição em fraude de execução, bem como por desconsideração da personalidade jurídica, além do credor em garantia real. Veja, diferentemente do CP173, além do proprietário possuidor e do possuidor, há também legitimidade ativa o proprietário não possuidor do bem e o proprietário fiduciário. Destaque para a súmula 84 do STJ, que trata da possibilidade do prometente comprador também opor os embargos, mesmo que o compromisso de compra e venda, ou seja, popularmente chamado contrato de gaveta, não tenha sido levado a registro. Outra inovação, muito embora o STJ já tenha se manifestado sobre o seu cabimento, ainda na égide do CPC revogado, refere-se à possibilidade de seu pôr embargo de terceiro de forma preventiva, afastando assim iminente constrição a se realizar. Sobre o prazo para oposição de embargos, continua o mesmo, durante o processo de conhecimento, até o trânsito em julgado da sentença e em até cinco dias da adjudicação, arrematação ou da alienação por iniciativa particular, desde que antes da assinatura da respectiva carta. Peço atenção no artigo 792, parágrafo 4º, que trata da fraude de execução. O prazo estabelecido para oposição de embargos é de 15 dias. Outra inovação, e não menos importante, está no artigo 678, parágrafo único, que, diferentemente do CPC de 73, é possível a dispensa da prestação de calção, desde que comprovada a hipossuficiência econômica da parte, para assim o juiz poder conceder eliminar. Por fim, o prazo estabelecido para o embargado contestar passou de 10 para 15 dias. É isso, eu fico por aqui, no muito obrigado e até breve!